Música Presidente por dois mandatos e diretor de relações institucionais da ESIC, Celso Luiz Gusso nos conta um pouco da história da associação. Música Aí temos um exemplo bastante interessante do que é a burocracia dentro do nosso país. A Craft se propôs, depois de um trabalho bastante articulado da ESIC, junto às autoridades, a Craft se propôs a fazer o projeto e doar o projeto para o Demite construir a passarela, o que era uma região bastante com muitos acidentes e muita dificuldade para os trabalhadores da Craft. Após doar o projeto para o Demite, o Demite não podia aceitar. Ele teria que passar pela prefeitura, para a prefeitura fazer uma burocracia bastante grande, enfim, para chegar até o Demite e desenvolver o trabalho da construção da passarela. Foi tudo muito fácil para se conseguir o projeto, para se conseguir o apoio financeiro da própria Craft para a passarela, mas foi muito difícil a parte burocrática. Enfim, dentro da expectativa de se fazer um bom trabalho, uma obra de arte bastante interessante, conseguimos, depois de dois anos, que ficasse pronto para a passarela. Mas, enfim, trabalho que uma associação tem que se propor, quem está à frente da associação tem que se propor a correr atrás e procurar resolver de qualquer maneira. A gente tem uma experiência bastante grande liderando uma entidade tão importante como a ICIC e acaba se envolvendo muito diretamente com as empresas. Então, muitas empresas têm dificuldade quando, por exemplo, acontece um projeto de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou no Senado, que vem de encontro ao não interesse das empresas, porque muitos deles, inclusive, não existem nenhum fundamento. São deputados, às vezes, que querem fazer a sua média junto aos seus eleitores e colocam um projeto de lei. E dá muito trabalho, porque a gente tem que ir à Brasília, tem que articular junto aos deputados, junto aos políticos, etc., para poder negociar que esse projeto de lei realmente não ande, que cria dificuldade. Enfim, são muitas as ações que se faz diretamente para poder ajudar as empresas, principalmente as grandes empresas, as multinacionais, e também as pequenas empresas. Muitas vezes, questão de financiamento, dificuldade, mesmo tendo o nosso BRDE aqui, a gente precisa articular junto aos diretores, enfim, precisa ter uma vida bastante participativa junto aos associados para poder ajudar a resolver os problemas. Coisas boas dificilmente vêm para dentro da associação. Normalmente, se traz as dificuldades que a gente precisa correr atrás e dar todo o apoio para as empresas, sem medir nenhum esforço de tempo, seja ele qual for. Nessa questão dos projetos de lei, por exemplo, nós temos um projeto de lei que ainda está tramitando, mas praticamente ele está aniquilado, que seria uma obrigatoriedade de emprego para nutricionistas, com várias ramificações de salário, de insalubridade, uma série de coisas. Quer dizer, de um projeto mãe acabou virando uns oito projetos dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados. Enfim, na verdade, o projeto exigia que se tivesse coisa de... para atender o projeto, de dois milhões de nutricionistas. E nós temos no Brasil, aproximadamente, formadas nutricionistas, 45 mil. Então, são os absurdos que acontecem, que a gente tem que provar que esses projetos são inviáveis, são impossíveis. Mas são articulações políticas dentro do próprio Congresso, entre os parlamentares, que acabam um envolvendo o outro num mesmo projeto e fica muito difícil. Esse é um fator. O segundo fator foi uma grande decepção, uma das grandes decepções como presidente, porque, na verdade, hoje eu posso dizer que os associados e a população da região da SIC acabou sendo traídos publicamente pela nossa ex-presidente. Porque, depois de um trabalho de seis anos para que viéssemos fazer um novo Contorno Sul, já com projeto pronto, etc., a nossa presidente... Imagine seis anos de trabalho, quantas idas à Brasília, quantos encontros com ministros, quantos encontros com parlamentares e quanta articulação. E a nossa presidente acabou aqui anunciando publicamente no dia 8 de maio de 2014, quer dizer, ano de eleição, na Federação das Indústrias, que a verba do PAC-2 estaria disponível 340 milhões de reais para construir o novo Contorno Sul. Quando foi anunciado isso, realmente foi uma satisfação muito grande, porque estava recompensando todo o trabalho que foi feito para a gente construir esse novo Contorno Sul, porque é um desastre o que acontece aqui, é uma vergonha para a cidade de Curitiba. Isso está a cargo do governo federal, do Benite. Infelizmente, foi uma propaganda política na época, porque nada aconteceu. Infelizmente, mesmo com a nossa senadora junto, a Gleice, e a presidente, nós recebemos uma grande mentira e que nos deu uma grande desilusão. a parte boa de tudo é esse relacionamento com as empresas, buscar, de qualquer maneira, uma aproximação com as autoridades para se conseguir melhores condições em todos os aspectos, na área de infraestrutura, na área de financiamento, de relações internacionais, de relações internacionais, enfim. Isso é uma coisa que dá uma satisfação muito grande para presidir uma entidade como essa, ser vice-presidente, ser diretor, poder contribuir é uma satisfação muito grande. Eu tinha um outro grande sonho, que seria a construção de uma escola, uma escola para formação profissional. Uma escola que ficasse ligado diretamente a uma instituição de ensino pública, que o estudante, a estudante do segundo grau, ela já estivesse participando dessa escola para uma formação profissional. Quer dizer, aquele vácuo que tem entre o segundo grau e entrar numa empresa para trabalhar, seria objetivo que se tivesse já uma profissão para esses jovens, para entrar diretamente nas empresas. Isso iria envolver a participação de todos os empresários dentro dessa escola. Seria uma gestão compartilhada entre o governo do estado, a prefeitura e a ICIC. Foi outra desilusão, lamentavelmente, porque, por questões políticas, nós fizemos um projeto maravilhoso e que cabia dentro de um programa do governo federal. Infelizmente, por questões políticas relacionadas ao governo do estado e ao governo federal, esse projeto, com todo o esforço que foi feito, toda a dedicação, mesmo com deputados dentro do Congresso, não conseguimos realizar. Então, mas mesmo assim, a gente não pode esmorecer. Eu ainda sonho um dia poder retomar todas essas questões do Contorno Sul, da escola, para a gente poder realizar, vamos dizer, aquilo que estava dentro da nossa gestão e que não foi possível ser realizado. Eu acho que, para falar de legado, aquilo que eu já falei anteriormente, eu pretendo ainda ajudar bastante. Eu acho que a minha relação com as autoridades, a relação política que eu tenho, muitos amigos, eu tenho uma facilidade grande de ter essa gente próxima para ajudar no que é necessário. Então, o legado principal é a credibilidade que a gente sempre teve e que continua tendo para poder fazer as coisas. A ICIC é uma entidade muito forte. ela, com a credibilidade que tem, ela pode ter as portas abertas em todos os lugares. Então, para falar em futuro, depende da imaginação, daquilo que você queira fazer para ajudar os associados, para resolver os problemas que tem da SIC, da SIC-SA. E como nós participamos, inclusive, junto à Prefeitura, a gente tem buscado ajudar a resolver muitas questões, como, por exemplo, o Tecpar. O Tecpar é produz vacinas, etc. São produtos muito importantes para toda a comunidade brasileira. Então, tem as questões, vamos dizer que a ICIC pode ajudar muito, que eles têm necessidade de um apoio político, um apoio de execução de alguns projetos que eles estão desenvolvendo. Eu acredito que, resolvido essas questões, principalmente imobiliária, que as pendências são bastante complicadas, nós vamos ter ainda muitas indústrias sendo implantadas aqui dentro da cidade industrial. E que as autoridades olhem um pouco mais por essa região, porque já são mais de 200 mil habitantes que se instalaram, alguns de uma forma legal, outros de qualquer maneira, e essas coisas todas precisam ser resolvidas. Então, eu acredito que podemos dar apoio a todas essas questões aí que estão pendentes e podemos deixar a nossa SIC um paraíso, porque aqui nós temos indústrias extraordinárias e que valorizam muito essa nossa região.